Quer saber como inovar em sua empresa? A Revista Brasileira de Administração ensina. Focada nessa temática, a edição 104 da RBA explica o quê, como e por que inovar. Profissionais e especialistas contam suas experiências e dão dicas valiosas sobre inovação. A RBA 104 traz ainda a importância das micro e pequenas empresas na economia nacional, entrevista com o professor, administrador e referência em administração, Hidalberto Chiavinato, a valorização do capital humano como prioridade para o desenvolvimento das organizações, além de cases de sucesso, artigos e notícias sobre o sistema CFA-CRAs. Confira! Revista Brasileira de Administração. Prejuízo é não ler.